Oi meus amores, eu sou a Patrícia Cândido e estou aqui em mais uma Semana do Mestre, esse lugar especial aqui no YouTube, onde a gente sempre fala sobre as pessoas que sempre vieram à Terra e tiveram êxito encarnatório, ou seja, elas venceram, elas conseguiram, elas saíram aqui da Terra mais leves do que o ar, saíram daqui flutuando, ascensionadas, ou seja, elas atingiram um grau de ascensão se libertaram do karma, cumpriram o que tinham que cumprir, tiraram 10 na prova, mas uma coisa vocês não sabem, nem precisa tirar 10 na prova, é só tirar 5,1. Isso é triste, mas é só para mostrar o quanto a gente está indo mal nessa prova, por quê? Porque se a balança do karma, né, balança do karma lá, se nela você tiver mais atitudes positivas que negativas e ela der uma desequilibrada, você já é um forte candidato à ascensão, ok? Então, isso mostra que a gente está tirando notas muito ruins, porque a gente fica reencarnando, 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 aqui no mesmo lugar, aqui na nossa Terra e a gente não consegue evoluir, a gente não consegue crescer espiritualmente. E eu vou ensinar uma técnica para você acelerar a sua evolução espiritual. é uma técnica que eu uso, que poucas pessoas sabem, mas que eu decidi compartilhar com você, porque eu tenho certeza que você vai acelerar muito o seu processo evolutivo com essa técnica ninja que eu vou ensinar. Só que antes eu quero mostrar para vocês um livro que eu escrevi junto com o meu amigo Bruno Gimenez, que se chama Evolução Espiritual na Prática. Um livro que eu tenho muito orgulho, assim, muita alegria, me sinto muito honrada de ter participado, porque ele fala em 16 capítulos sobre temas da nova era e da evolução espiritual que te ajudam a crescer espiritualmente, a entender a vida sobre uma nova ótica. E se você ainda não tem esse livro e você gosta de espiritualidade, de estudar os mestres da evolução espiritual, você precisa ter. E aqui, em algum lugar, né, aqui da tela, tem um link para você adquirir esse livro na nossa loja virtual e a gente envia pelo correio para você. Então, não deixa de ler. É um dos meus livros preferidos aqui da Luz da Serra. Eu falo sem medo e eu recomendo para você sem medo também, porque eu tenho certeza que você vai amar, tá bom? Então, guarda a minha dica, livro Evolução Espiritual na Prática. Tem muito conteúdo bom aqui. E falando em evoluir, então, espiritualmente, os mestres, eles vêm para a Terra para nos ensinar a trilhar um caminho de evolução através dos seus exemplos de vida. É só você olhar para a vida de Gandhi, da Madre Teresa, você olhar para a vida do Chico Xavier, ou então de São Francisco, ou de outros seres que você gostar e ver o caminho que eles faziam. E aí, se mirar nesses exemplos e tentar ser ao menos parecido com eles. Muitas vezes a gente tem medo, tem receio, a gente acha que não pode, a gente acha que o caminho dos mestres é porque eles já eram iluminados e muitos deles se iluminaram em vida porque escolheram o caminho certo. Então, muitas vezes a gente se põe para baixo e não tem autoestima suficiente para dizer assim, eu quero ser como a Madre Teresa, eu quero ser como São Francisco de Assis. Às vezes a gente não tem autoestima suficiente para dizer isso, mas a gente pode sim ser como eles. Porque todos eles tinham medos, todos eles tinham dúvidas, tinham angústias, todos eles sentiam frio, sentiam calor, sentiam medo muitas vezes de seguir o seu caminho, mas eles eram obstinados, eles eram perseverantes e eles seguiam o seu caminho mesmo assim. Então, sim, nós podemos ser um deles, ok? E é isso que eles vieram fazer aqui na Terra, nos inspirar para que a gente siga um caminho parecido com o deles. Então, gente, vocês devem estar curiosíssimos para aprender a técnica para acelerar a evolução espiritual. Bem, a técnica é a seguinte, eu vou tentar explicar de uma forma resumida, eu sei que depois vocês vão fazer muitas perguntas aqui no YouTube, porque não é uma coisa muito comum, né? É isso que eu vou ensinar, mas tudo bem, a gente vai respondendo na medida do possível, a nossa equipe vai responder. É assim, existem setores no plano espiritual? Quando eu falo no plano espiritual, é o plano fora da Terra, o plano extrafísico, ou seja, aquilo que não é tangível, o plano onde vivem os seres de luz, onde vivem os espíritos de luz, tá? Existem planos espirituais inferiores, mais densos, mas aqui nós vamos nos concentrar no plano de luz, ou seja, algo mais evoluído que a Terra, o lugar onde estão os seres de luz, os mestres ascensionados. Então, nesse lugar, tem setores que são chamados de bancos ascensionais, isso mesmo, tá? Bancos ascensionais, não é um banco, assim, um banco de sentar, não é nada disso, tá? É um banco, esse nome que se dá banco ascensional porque é como se fosse um banco de dados, tá? Vamos falar em banco de dados que vocês, eu acho que conseguem compreender melhor. Então, os bancos ascensionais, eles estão vinculados a mestres ascensionados e a seres de luz, e eles estão disponíveis pra que a gente vá até lá aprender e pra que a gente participe do que tá acontecendo lá. Então, os bancos ascensionais é como se fossem bibliotecas, cidades sagradas, assim como o Chico Xavier falava do nosso lar, né, nos livros dele, existem os bancos ascensionais e você pode se conectar com eles durante a noite pra saber o que você quiser. Aí você deve estar pensando, meu Deus, eu nunca me conectei com um banco ascensional. Você pode? Se você não assistiu ainda o vídeo dos sete raios, onde eu falo dos mestres, o pessoal vai colocar aqui pra você saber qual é, né, ou aqui, desse lado, não sei onde é que eles vão colocar, ou vão colocar dos dois, mas você clica e assiste porque você vai entender cada um dos mestres ascensionados e você pode se conectar aos bancos ascensionais de cada um deles. Então, vamos supor que você tem uma prova de matemática e você tem muita dificuldade pra aprender matemática. Você pode pedir durante o sono, né, antes de dormir, pra se conectar aos bancos ascensionais das informações da matemática. E você vai ver como é que você vai sair na prova. Eu só vou lançar essa ideia e depois você faz e me conta aqui no YouTube. Coloca aqui nos comentários, tá? Vamos supor que você tem um desafio, né, que você tem que apresentar um trabalho na faculdade sobre um determinado tema e você é nervoso e você não consegue falar em público e você tem medo, é daquelas pessoas que sua frio, que passa mal de ter que falar em público, ok? Peça pra se conectar ao banco ascensional da comunicação perfeita. E aí, durante o sono, você vai ser levado até lá e você vai ser treinado, né, pra acessar as informações da comunicação perfeita. Existem bancos ascensionais pra tudo, até pra aprender a fazer bolo de chocolate, se você quiser, tá? Então, tem banco ascensional pra tudo, pra você ter aprendizado, pra você poder consultar durante o sono. Aproveita o tempo que você dorme pra aprender, pra ter uma performance melhor, pra pedir luz, pra ter uma performance melhor, pra pedir cura, pra que você tenha mais confiança, pra que você tenha mais autoestima, pra resolver seus principais problemas. Às vezes você não sabe o que fazer, você não sabe como pedir ajuda, não sabe como rezar, ou tá fraco demais pra isso, você pode pedir ajuda de um banco ascensional. Teve uma época da minha vida que eu dava muita palestra e curso presencial, né, então eu não parava muito em casa, eu vivia viajando porque não tinha esse recurso da internet. Pra vocês verem o tempo que faz isso. Mas eu fiquei muito tempo trabalhando de forma presencial. E entre uma viagem e outra, eu ia ter duas horas de sono numa noite, que eu cheguei de madrugada, e no outro dia de manhã eu tinha que dar um curso. E esse curso era importante e eu tinha que estar com a energia e a vitalidade perfeitas. Eu pedi pra me conectar a um banco ascensional, onde o tempo fosse diferente e que eu pudesse dormir 12 horas naquele banco ascensional e depois voltar, né, com a sensação de que eu tivesse dormido 12 horas. Eu só tinha duas horas da Terra pra dormir. Mas eu queria ser, né, que meu espírito, minha alma fosse levada pra um determinado banco ascensional, onde eu pudesse descansar profundamente e depois voltar pra dar uma boa aula no outro dia. O resultado? Eu acordei e parecia que eu tinha dormido assim, ó, 12 horas, 15 horas. De tão relaxada e bem que eu tava. E quem tem insônia, quem tem dificuldade de dormir, pode pedir pra se conectar com o banco ascensional do sono perfeito. Ok? Procure usar só palavras positivas, tá? O banco ascensional do sono perfeito. A gente não sabe o nome de todos os bancos ascensionais que existem, mas eu tenho certeza que existe um banco ascensional pra cada um dos raios, o banco ascensional do primeiro raio ligado ao Mestre Almória, o banco ascensional do segundo raio ligado ao Mestre Lanto, e tem bancos ascensionais pra assuntos específicos, como matemática, como apresentar um trabalho difícil e ter uma comunicação perfeita, como sono perfeito. Porque nós somos luz, os nossos chakras são puros, são perfeitos e são conectados à fonte de energia. E lá na fonte principal de energia, existem esses bancos ascensionais. E se você não usa essa técnica, você não aproveita isso. Nós estamos aqui na Terra pra sermos felizes, pra expressarmos a nossa beleza. E a gente tem todos os recursos disponíveis pra isso. A gente só não usa porque às vezes a gente não sabe, ou porque às vezes a gente tem preguiça, ou porque a gente acha que é besteira e não vai funcionar. Então você pode achar qualquer uma dessas coisas. Mas eu gostaria que você tentasse usar essa técnica pra ver os resultados incríveis que você vai ter. Eu já tive resultados incríveis na minha vida. Então se conecta lá e depois me conta aqui. Tá bom? Então essa é a dica que eu tenho pra essa semana. A sua missão é fazer pelo menos uma vez essa conexão com o Banco Ascensional. E depois você me fala o que você achou. Tá bom? Um grande beijo, muita luz e até a semana que vem. E mais uma Semana do Mestre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.